Chamaê, Chamaê, Chamaê Chamaê, Chamaê Chamaê, Chamaê, Chamaê Chamaê, chamaê, chamaê ele está aqui Chamaê, chamaê, chamaê ele está aqui Chamaê, chamaê ele está aqui Amém. 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 Camaradinho, 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 Camaradinho Na vira de Santa Tereza, na vira de Santa Tereza São dentro uma dor de chamar, o santo era saco de dinheiro Ele quer faca de corda, ele corta moleque de aia Camaradinho, Camaradinho, Camaradinho Menino quem foi seu mestre, menino quem foi seu mestre Mestre pois calamão, sou de Cicapê Mestre de Indoleção, pistola de homens Vera de Curião Amém 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 O seu mestre do brinquedo foi o Leonardo É o Bernardo José de Cosa, né Amém Ele era da onde? Guadalha E quem foram os grandes mestres de batoqueiro lá? Ahm O Leonardo O Leonardo era um mestre do brinquedo lá E esse Pedro Gustavo de Brito também? É, eu também. Pedro Gustavo de Brito. O Batuqueiro também. Esse é o Antônio Frederico? É o Antônio Frederico. Isso não conhecia o Antônio Frederico de Dernardo. O Antônio Frederico não conhecia. O Antônio Frederico explicava mais muito o problema desse povo. O Batuqueiro. Sim. Mas o mestre do Batuque era a Dernardo, que era nesse dia que o Pedro Gustavo naquele povo todo. Daí nas recortes. O Batuque era acompanhado com o quê? Com Dernardo? Não. Não. Não era mais rio. Não era lá com os pitinhos da esquiva. Ah, era bom. Bom capoeira ligeiro. Mas era lá com os morreres valentes. Manelacom. Manelacom era conhecido nesse tanto todo. Era de era doído, Manelacom. Meu valente. Rapazes pés, rapazes ricos. Rapazes mortes. Manelacom. Eu vi o melhor. Se tiveram gente boa. Anelacom. Manelacom. Manelacom, mas sugeria. Se tiveram? Era rapondeiro. Batuqueiro. Capudeiro? Batuqueiro. Mas rapondeiro é mitinggueiro, né? Não. É porque ele era esse cara, que era... Rapazes valentes. Agora, o valente que era, era aquele desfortunato, esse povo, Daniel Afonso, Lucio Grande, tudo era capoeira. Caco, né? É, tinha um pequenininho com o nome Militão, que era um exemplo. Se Militão era pequenininho, era de arruí. Olha o livro da mesa lá no barulho. Fique-me sedapina, amor, Joana, daquele vestido seu, amor, Joana, minha amada. Amor, Joana, daquele vestido seu, amor, Joana, daquele vestido seu, amor, Joana, daquele vestido seu, amor, Joana, minha amada. Que eu soubesse te cantando, amor, Joana, daquele vestido seu, amor, Joana, minha amada. Eu cantava toda noite, amor, Joana, daquele vestido seu, amor, Joana, minha amada. E hoje, quando nós viemos lá de Nazaré pra cá, pra Itaparim, você vinha conversando com ele, pediu notícias de um batuqueiro antigo aí, que é coisa que você falou. Antônio Guilherme, Antônio Guilherme, Antônio Guilherme. Era batuqueiro aí? E em do lado, abano, tupir, bruscaísta af reachado, desde lá? A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Pô, o senhor tá nessa coisa de capoeira desde menino, né? É. Do tempo que isso aqui ainda, o caio, como é que era? Isso aqui era água, isso tudo aqui. Lá o Correio Velho é que era o caio, que era o antigo caio Santa Vaga. Ainda tinha baiana, ainda tinha baiana, assim, isso tudo. O tempo de capoeira era luta mesmo. É. Ninguém queria, era carrancismo. Tinha uma perseguição muito grande de polícia. Era, nessa ocasião era. O senhor se lembra, assim, de algum fato, assim, de polícia? Algum pega com a polícia? Não, eu só tive um com... Não foi com a polícia, é com o companheiro mesmo, negócio que eu... No caminho do retiro, ele se jogou em cima de mim com o negócio de uma pistola, de um revólver. E eu tomei o revólver e fui preso. É, ali a polícia, a estação era ali no... No Largo do Tanque, ainda tinha aquele dia, que ainda tinha aquilo que ficou ali. Desde... Eu jogo capoeira desde 1900 e... E... Pra não mentir, desde 1918. Mas quem é que te ensinou a jogar capoeira? Eu aprendi por mim mesmo. Tocando birimbau, assim, eu tocando birimbau, o pessoal jogando capoeira. Eu parava o birimbau, assim, conforme o sujeito tava se livrando por lá, eu mesmo parava o birimbau e me livrava aqui, quando... Ele levantava, pegava, tocava, de novo, pegava, tocava. De acordo com as coisas que o sujeito fosse dando no outro, eu aqui mesmo que o birimbau, eu mesmo não era em mim, mas eu tava... Me livrando, parava o birimbau e coitado aí, continuei. Quantos anos você já tem? 77, nasci em 1894, 17 setembro. 77, dois martelos, ia tá pendurado. Mas ainda dá pra dar muita perna? Não, não dá não, que o Renatinho não deu, não veio, eu fui me abaixar ali. Não puder, é muito mal pra encontrar com uma pessoa assim, uma perseguição, o sujeito, Tô na casa sem jeito, tem que, o sangue tem que vir pro lugar pra sujeito, mais pra avadiar, mais o coração não dá. Não tem mais nada pra ir. Tá bom. Quem quer saber de meu nome? Quem quer saber de meu nome? Como foi dado na pia? Me chamou Mare Semedo. De Souza Galantari. Camarado. Marrevelê. Aê, Marrevelê. Camarado. O Bote. Ei, o Bote, camarado. Camaradinho. Ei, camaradinho. Camaradinho, camaradinho. Camaradinho, camaradinho. Quem quer saber de meu nome? Quem quer saber de meu nome? Quem quer saber de meu nome? Como foi dado na pia? Me chamou Mare Semedo. De Souza Galantari. Camaradinho, camaradinho. E o que vai fazer? O que vai fazer, camarada? Com capoeira. E o capoeira, camarada. É, beijo faça. É, beijo faça, camarada. Esse é fundamento. Esse é fundamento, camarada. Ele me elei, ele me elei, camaradinho, 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 camaradinho Hoje eu sou, que a manteiga derramou, a manteiga do patrão, caiu no chão, tornou Hoje eu sou, que a manteiga derramou, a manteiga do patrão, caiu no chão, tornou Hoje eu sou, que a manteiga derramou, a manteiga derramou, a manteiga do patrão, caiu no chão, tornou Hoje eu sou, que a manteiga derramou, a manteiga derramou, a manteiga derramou, a manteiga do patrão, caiu no chão, tornou Hoje eu sou, que a manteiga derramou, 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 a m A gente não quer ter piedade 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 Então, se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma luta de nervos. É a única coisa. Não é como os bilimbaus de Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem a escurita por um bom bilimbaus. No entanto, o bilimbaus atêntico e verdadeiro são esses. São esses que eu faço. Vou apresentar agora o Hino da Capuía, trocado pelo Mestre Dino. O Hino da Capuía 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 O que é isso? 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 Ô Nossa Senhora me ajude, nosso Senhor me ajudou Ô Juma de Viva chegou, ô Juma de Viva chegou Ô Juma de Viva chegou Cereá, 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 nunca vi cantarei ano mais 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 Você Amea Você Amea